Luciano Becker, Ralaxane de Pilar, quem é o cara? Borre Nier, quem? E o cara que eu votei, caiu na CPI, jurando não rotei, fazia bom e de rir Quem é o cara? Borre Nier, Borre Nier, Borre Nier E o cara que eu votei, caiu na CPI, jurando não rotei, fazia bom e do mundo quer Só leva vantagem pra meter o pé, fica de sacanagem Tô dando esse depoimento pro meu amigo Borre Nier E o cara que eu votei, caiu na CPI, jurando não rotei, fazia bom e de rir Borre Nier, Borre Nier, Borre Nier